A RFM tem acesso a informação privilegiada e hoje temos mais um caso de alguém que até agora teve de sofrer em silêncio, mas vem finalmente dar a conhecer a sua história. O nosso convidado chama-se Tadeu e é um camarão. Sr. Camarão Tadeu, antes de mais, muito obrigado pela sua disponibilidade. De nada Pedro, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui hoje. Se bem que, para ser honesto, estou um bocadinho desconfortável na cadeira, mas não foi propriamente feita para as minhas costas. Mas também já estou habituado, essa é a outra. São raríssimas as cadeiras que são feitas a pensar na curvatura de um camarão. Mas adiante, vamos a um assunto de cada vez. É isso mesmo, é isso mesmo. Sr. Camarão, eu até estou a barbo com isto. Eu noto aí um certo destaque para você, dono Sr. Camarão. Eu sou um camarão de espinho, como é evidente. Mas eu estou aqui em representação de todas as classes dos camarões. Estou em representação de todas as classes. E porquê que não foi, por exemplo, um camarão de Moçambique a vir representar a causa? Muito bem, Duarte, a tu agora é ferida. É assim, na ferida. Porque na hora de fazer a voz de um camarão de Moçambique, podia ser mais delicado. Porque o autor desta rubrica não se identifica com esse tipo de humor marcadamente racista. E neste caso, fazer a voz de um camarão moçambicano seria Black Shrimp. E por isso está a falar. Ainda bem que não se meteoriz. Muito bem, Maduro, Maduro. Mas pronto, explique-nos então o que é da sua presença neste programa, Camarão. Ora, como eu disse, estou aqui num estado de profunda revolta e em representação de todos os meus colegas da Camaruagem. Tenho aqui um abaixo assinado com assinaturas de camarões do Algarve, camarões de Tigre, camarões de Moçambique. Todos em nome da mesma causa. O que têm feito connosco ao longo de anos e anos é do mais indigno que pode haver. Ah, então é uma está a referir-se exatamente a que é, Sr. Camarão? Ao facto de quando as pessoas confeccionam camarão, seja de espinho, seja de onde for, de onde quiserem, até mesmo carabineiro, ao exprimerem o conteúdo das nossas cabeças, dizerem que é o molho das cabeças. Estão familiarizados com isto? Sim, sim, sim. O molho da cabeça do camarão? O que é que tem? Pois, o que é que tem? Estão a ver como isto está totalmente enraizado. Vocês já nem sequer pensam nisso, mas é dos meus miolos que estamos a falar. Percebe? Claro, percebe. Nós somos animais com cérebro e com aparelho digestivo completo, fico sabendo. Sabe aquela fitinha preta que às vezes subiu ao longo da curvatura do camarão? Sei, sei, então não sei. É sempre para tirar isso. Para onde isso é o nosso intestino. E temos uma boa parte do sistema digestivo também dentro da cabeça. O que, se quer a minha opinião, me parece uma gestão bem mais ajuizada do espaço. Não estava por dentro deste assunto, confesso. Pois, a discriminação ao camarão é uma coisa que está muito enraizada. Ah, o molho das cabeças. É molho, é molho. Molho é mostarda, estás a perceber? Molho é mostarda. Nós já nem somos um crustáceo, nós hoje em dia somos uma entrada. O camarão é uma entrada. É o pão, a manteiga e o camarão. Eu acho que se faz refeições. O maionese. Que era prova. Olha, o autor desta rubrica, que não dispensa naturalmente o rigor científico, quando estava a escrever esta bambu chata ontem, às 23h45 da noite, escreveu no Google, por curiosidade, inteligência nos camarões. Sabe qual é que foi o primeiro resultado que apareceu no Google? Qual foi? Não, o que é que foi? Camarões ao alho com manjericão e natas. Epa! Deve ser bom, não digo que não. Agora, mas você gostava de googlar o seu nome e só lhe aparecer Pedro Fernandes Aguilho. 8 euros a dólar. É só 8 euros a dólar. Não gostava, quer dizer, somos seres vivos, temos sentimentos, alguns de nós têm família. E pronto, quer dizer, depois ainda há a ideia de que as fezes do camarão se acumulam na cabeça, que também é falso. É uma imprecisão científica muito grande. E nós temos algumas excreções, é verdade, também não vale a pena estar aqui a negar. Mas fezes não, na cabeça não. Quer dizer, somos cozidos vivos e ainda temos que ouvir isto. É verdade. É tramado o seu camarão, não lhe vou mentir. O molho, o molho das cabeças. Molho é a mostarda, ou um burcão. Ou o seu camarão. Molho é o Bernese. O seu camarão, desculpe, desculpe só. Não queria desvalorizar a sua revolta, mas não creio que estejamos perante uma situação assim tão grave. Olha que surpresa. Um homem branco, heterossexual, privilegiado, acha que o preconceito não existe. Essa é nova, Rana. Essa é nova. Ele esteve bem, este camarão, esteve bem. Eu gostei muito. Eu mantenho para a Black Shrimp. Mas olha, oito rosa-dosa, olha, Guilho, apetece. Como é que nós podemos, se calhar, aliviar o seu estado de... Para a próxima, peça canilha ou uma coisa do género. Está bem. Obrigado. Informação. Privilegiada. Nunca está amanhã. Um camarão de espinho no café da manhã. O camarão de espinho é aquele que até se come a cabeça, não é? É, é verdade. Nem se chupa. Como é que terá sido o processo criativo do Luís? Eu nem quis entrar por aí. Como é que o Luís... Como é que o Luís... Como é que o Luís chega a esta ideia, não é? Está pois. Está com o computador. Eu estava a comer camarões ontem. Foi. Eu ontem comi o meu camarões. Comi. Ah, está bom. Ah, ok. Não são grandes músicas. Eu vou a comer.